E olha quem está de volta, meu malvado favorito 3. Depois de dois filmes cheios de aventura e confusões, dessa vez Gru possui um novo desafio. O irmão gêmeo Baltazar Preti, um ex-astro de TV dos anos 80, resolve tomar o posto de maior vilão. Deixando o Gru enfurecido. Já sabe que não pode perder, né? Pouco depois de vocês, seu irmão, nascerem, seu pai e eu nos divorciamos. Cada um ficou com um filho. É evidente que eu escolhi mal pra burro. Eu tenho um irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Irmãozão? Meu irmão! Finalmente estou te conhecendo! Seu desconforto é hilário! E aí, como vão os negócios? Bem! Como vou te deixar o vilão mais procurado escapar? Está demitido! Muito bem. Arrasado. Em junho. Eu te trouxe aqui pra continuar os negócios da família. A maldade está no seu sangue. Gru com peitola. Eu deixei essa vida para trás. Entendi. Vamos ver se não muda de ideia. Nossa, o que é isso? Volte a ser malvado! Isso é bem legal. Será divertido. Ser malvado. E aí, o que vocês fizeram hoje? Ah, sempre tem um cego. Nada! Leandro Rassum. Adela. Maria Clara Gueira. Evandro Mesquita. E aí, guru! Ha-ha! Ha-ha! Que tal isso? O quê? Ah, meninas! Mãos ao alto! Nós estamos na fila há um tempão. Deixa... Ai! Não, não! Olha! Um chip de unicórnio! Eu já cheguei, avião. Ele era... Fofinho! Ele era tão fofinho! Que eu achei que eu ia desmaiar! Então, agora vocês são vilões? Casa Zero! Oi, querida! Ah, essa não! Meu malvado favorito 3 Guarantei I'll be the greatest thing you've ever had Both of the hunky-pair and all the kissy-face, please! Huh?